Oi, amores de mami! Bem-vindos a mais um Marisa e Papi Responde! E hoje nós vamos responder perguntinhas que vocês enviaram no Instagram, Papi. Tem perguntinhas picantes aqui, você está preparado? Bora lá, gente! São muitas perguntas, fico muito feliz pelo carinho de vocês. São muitas perguntas, espero responder a maioria delas, mas vai demorar muito aqui, vamos lá. A Carol Gimenez 2015 pergunta, depois de tantos anos de casado, o que faz para não cair na rotina? E quais os segredos da juventude te acham com a aparência de 35? Ah, que me dera! É só não olhar o pescoço que dá uns 45, 35 é exagero. Mas o que a gente faz para não cair na rotina, amor? Ah, às vezes cai na rotina também, né? É, às vezes cai na rotina. Mas a gente sai com os amigos, a gente vai jantar com os amigos, a gente vai jantar sozinhos, a gente vai muito no cinema, né, bem? Ah, a gente inventa, a gente inventa. Mudar a rotina, né? É. Vocês são uns fofos, diz a Alaprissila, underline, efeito Aurora. Quais são as suas músicas preferidas? Eu estou na fase de duas, que eu estou apaixonada. Uma é do Rod Stewart, que é o I Don't Want To Talk About It, e a outra é a da Lady Gaga, Shallow, que é do filme Nasce Uma Estrelha. E você? Não, não... Papias, vai ouvir. Eu gosto de muita coisa. Eu gosto de muita coisa, é eclético. Carol Gimenez, 2015. De novo, Carol. Olha, Carol, eu não me arrependo, não. É lógico que essa pandemia nos trouxe alguns problemas, nós tivemos que pôr dinheiro, coisa que a gente nunca tinha precisado, mas a gente conseguiu com o nosso banco financeiro lá, a prorrogação de três parcelas, né, bem? Jogamos pro futuro. O Airbnb está pagando 25% do valor das reservas canceladas, o que está ajudando um pouco nas despesas. E ontem a minha casa teve uma alocação por 40 dias. Então o estado da Flórida não está deixando alugar pra temporada, mas está deixando alugar por mais de 30 dias. Então ontem a minha casa alugou por 40 dias e a gente deu um ro-ro que vai dar uma boa aliviada nos custos. Mas eu não me arrependo, não. São fases, é uma fase que eu nunca vivi. Acho que nenhum de vocês aqui viveu uma fase tão diferente. E era um investimento, né? É, um investimento. Como se tivesse investido na bolsa, também caiu. A gente está pondo dinheiro, mas a gente está pagando uma coisa que é nossa, que vai ser nossa e tudo mais. A BT Fonseca pergunta, mami, você se estressa com a calma do papi? Ele é um amorzinho. Adoro você. Amorzinho entre aspas, né? Ai, amor, elas não sabem nem tarde. Gente, eu não me estresso com a calma dele. Aliás, eu uso a calma dele pra me acalmar muitas vezes. Muitas vezes eu estou muito agitada e aí eu vou perto dele, chamo ele pra conversar, ou peço pra ele orar comigo porque eu estou muito agitada. Então eu abuso da calma dele. Né, velho? Concorda? Mas eu me irrito. Às vezes, né? Às vezes eu me irrito. Às vezes eu me irrito que ele fala que ele vai... Não mexe aí que eu vou arrumar. Aí passa um mês. Não mexe aí que eu vou arrumar. Aí essas coisas... Não falei que eu vou arrumar hoje. E da Mirandinha pergunta, já pensou em escrever um livro? Gente, um livro teria muitas histórias pra contar, mas eu já propus pra Editora Planeta... Vocês podem ir lá no Instagram deles, dar uma catucada. Que a Editora Planeta, pra eu escrever um livro, eu precisaria de uma pessoa pra ajudar, uma ghost que eu fosse narrando, porque se depender de mim... Concentrar. Fazer o que a Fabi faz, ficar lá concentrada, né, Bem? Não vai sair nunca, né? Mas eu tenho muitas histórias pra contar, muitas histórias empresariais e pessoais. Daria um livro. Aya Gla... Braga. Braga. Pergunta, qual a memória mais linda e marcante para vocês em família? Vou deixar você responder essa. O momento mais gostoso foi uma viagem que nós fizemos sem programar. Essa viagem foi boa. Foi pros Estados Unidos, foi nós cinco. Sem marido, sem filhos. Teve tudo certo. É, nós fizemos uma viagem pra Califórnia, quando a Nina fez 15 anos e a Fabi fazia 16. Elas estavam fazendo essa idade, né? Faz 10 anos atrás. Faz 10 anos. E a gente não tinha programado essa viagem. E o Papi falou assim, ah, vê se o ano que vem você programa uma viagem pra dezembro, porque é melhor, embora seja mais caro, mas a empresa tá fechada, vai ser mais tranquilo. Aí eu entrei no site da American Airlines e tinha uma passagem muito barata pro dia 23 de dezembro, que era dois dias depois. E aí a gente fez um call, naquela época não tinha WhatsApp, né, bem? A gente ligou pros filhos, e aí quem topa, quem topa, quem topa? Em dois dias saímos viajando para a Califórnia e foi a melhor das viagens, não, inesquecível. Mas a nossa família, eu tenho muitos momentos, muitos momentos memoráveis aqui, vou falar em família, casamento dos filhos, né, bem? Casou tudo, bem? Muitos momentos, né? Três casamentos. São três casamentos memoráveis. Douglas Zeber. Depois de muitos anos de casados, ainda existe aquela chama do início de dar vontade de fazer amor em todos os cômodos da casa, de namorar dentro do carro e coisas assim? Olha, pode até dar vontade, mas às vezes eu preparo física e não dá, né? Eu ia falar a mesma coisa. A gente até tenta, às vezes, umas aventuras na banheira, na escada, mas olha, dá um mascaro. Mas a gente já fez na escada, na escada, a gente já fez na banheira, na piscina, a gente tenta, né? Dentro do carro, dentro do carro faz tempo que a gente não tenta, né, mano? É difícil. Mas tá apertado. Mas a gente... A gente vai ter as cidades. É, a gente continua com a chama acesa, gente. A gente tem que se reinventar, sim. Mas a gente tenta. E as viagens são muito gostosas também, que dá um ar diferente, um clima diferente, né? Jaqueline Serda, 87. Qual a série preferida de vocês? Eu vou falar a minha série preferida da vida, que é Friends. Olha, o que eu mais gostei foi a da Rainha Isabel de Castilha, uma série espanhola. Ai, eu ainda assisto Friends de vez em quando. A Alaprissila, efeito Aurora, de novo? Vocês podem falar sobre os seus medos e inseguranças na intimidade? O tempo passou, a gente muda, tudo muda. Como é isso dentro da relação de vocês? Olha, eu comentei com o papo esses dias, né? A sorte que nós estamos envelhecendo juntos, então eu tô cagada. Ele também tá, então... Tipo assim, eu tenho que te engolir, você tem que me engolir. Como dizia a minha bisa, roer o osso, né, Bem? Tem que comer o longo. Comer a carne, tem que roer o osso. No caso aqui tá o contrário. Eu comei primeiro o osso, agora tô ficando forte. Mas, gente, não. Nós não temos esse problema com a insegurança, com a intimidade, que o corpo tá feio, que tem celulite, que a bunda... Ai, meu Deus, que os problemas... Tem barreira, tem barreira. Nossa, eu for enumerar aqui os defeitos que eu me enxergo no espelho. Mas assim, gente, a gente... É a vida, né? É a vida, estamos nos estragando juntos e... Envelhecer juntos é assim. Envelhecer juntos é assim, não tem que enfrentar dificuldade. É difícil, amor? Não. É natural. É natural. Nós não lemos as perguntas antes. Não. Roberta Camarote. Quando será a próxima viagem para Orlando com a família? E quem irá desta vez? Vão passar muitos dias? Bom, Roberta, tá muito incerto ainda. Eu e o Papi já compramos a passagem. Nós compramos a passagem para o dia 22 de dezembro. E voltamos dia 27, se eu não me engano. De janeiro, nem lembro que dia, mas... 27, 28 de janeiro nós vamos voltar. Então eu comprei... Eu vou ficar 40 dias, 50 dias, mas não. 40 dias. Comprei passagem eu, a mãe... Eu, minha mãe, meu pai, o Papi e a Manuela. Agora, tudo vai depender de como vai estar o dólar. E a Fabi, a Nina, eu sei que vai. Mas tinham pessoas que iam, que estão incerto por conta de férias. Que foram obrigadas a tirar férias forçadas pela empresa. E não sabem se vão conseguir tirar férias novamente. Então, é a mãe do Gui, o pai do Gui. São pessoas que deu... Virou uma incerteza. Mas a gente vai. Elaine Ramalho. Ramalho, qual viagem que vocês fizeram que tiveram mais perrengue? Tô lembrando de uma. Ah, Benzinho, lembra aquela viagem de navio que foi ficando... A gente fez uma viagem em 14 pessoas. Aí foi ficando... Foi ficando... Doente. Um por um. Você lembra? Foi horrível. E aí ficou internado no navio. As crianças ficaram internadas no navio. Os meus sobrinhos. E o navio interditou a nossa ala. A gente ficou meio isolado ali. De quarentena. Nós ficamos de quarentena dentro do navio. E foi indo. Até... Só não pegou. Dos 14. Só escapou eu, o papo e a Nina. Só. Foi assim. Um atrás do outro. Até o Bruno, meu filho, que falou que a doença era psicológica. Pegou quando a gente chegou em Cancun. Já tinha descido do navio. Estávamos indo pra Cancun. Ele foi o último a pegar. E a gente teve que ir administrando essa viagem. Foi horrível. Vai. Fabi cagou nas calças. No avião. Antes de entrar no avião. Lembra disso? Nossa. Ela tinha 16 anos. Ela mesmo já contou isso. Luciana Nascimento 23. Marisa, você tem empresa de quê? Luciene, eu e o Papi tínhamos uma confecção por 40 anos. E faz dois anos e meio que nós encerramos esta empresa. E hoje eu tenho uma agência. Eu faço agenciamento de youtubers. A Nina, a Fabi, eu e outros. Então hoje eu tenho uma agência de publicidade de agenciamento. Então eu não tenho mais a confecção. Se vocês são novos por aqui, pode não saber deste fato. F. Katal Yahoo pergunta. Você é uma mulher inspiradora. Conta sobre sua conversão e como aceitou a Cristo. A minha conversão aconteceu numa crise financeira muito, muito grave na nossa empresa. Há mais ou menos 15 anos atrás. Depois um dia eu conto porque é longa a história. A Vani Atri pergunta. São vocês dois que cuidam dos contratos publicitários da Nina e da Fabi? Não, sou eu. Eu sozinha. O Papi não... Sou motorista dela. Meu Papi é meu motorista, meu cozinheiro é meu amorzinho. Sou eu que faço... Prozista de segurança. Eu que faço isso, os contratos publicitários. E nós temos uma advogada que faz a parte do contrato propriamente dito. Eu faço a negociação, a administração das entregas, essas coisas. Jaqueline Kurman. Vocês se mudariam pra Orlando? Beijos. Jaqueline, não tenho planos. Nem o Papi, nós não temos planos. Eu só mudaria pra Orlando se todos mudassem. Eu não mudaria pra Orlando deixando meus filhos aqui no Brasil. Então vai ser muito impossível isso acontecer. Porque tem o Bruno e a Betta que moram em Floripa. E os trabalhos estão aqui. É, e os trabalhos estão aqui, não lá. Então eu não mudaria pra Orlando. Fico lá um mês, 40 dias por ano. É o suficiente. Amália Souza. Como vocês dois lidam com a síndrome do ninho vazio? É legal voltar a ter companhia um do outro? É bem melhor a gente ter novamente a nossa companhia um do outro. Porque a gente fica mais próximo. Não que a gente não era quando tinha os filhos. Mas é que agora é só nós dois mesmo, né? E a síndrome do ninho vazio pra nós não afetou em nada. Foi de boa. É, porque a gente também tá em contato com elas em todo momento. Só não estão aqui em casa mais presentes. Eu falo que a síndrome do ninho vazio é ótima. Porque a gente não tem que se preocupar de fazer comida. A gente não tem que brigar porque largou a toalha. A gente tá muito mais próximas. Muito mais próximos até do Bruno morando longe. Do que convivendo junto. A gente tem menos estresse. A gente conversa muito mais, né? Eles também com a gente. E eu e o Papi, a gente sempre teve isso em mente. Há muitos e muitos anos atrás eu conheci uma pessoa, tinha uma amiga que ela falava sempre assim. Tem que se dar bem com o seu marido. Porque os filhos vão embora e você vai ficar sozinho. Se você criar um clima horrível dentro da sua casa, a hora que os teus filhos forem embora, você não tem mais vida. Você vai ficar sozinho mesmo casada. Então eu sempre cultivei meu casamento. Eu sempre cultivei da gente se dar bem, da gente ir no cinema, da gente passear, da gente viajar sozinhos. Né, amor? Foi não? Sim. Até hoje. Até hoje. Ah, Bia Underline Rodrigues. Mami, qual dos seus filhos você acha que vai ter filho primeiro? Ah, isso é uma incógnita, mas eu acho que vai ser o Bruno. Porque ele tá mais na frente. Tá assim, vai fazer seis anos de casado, já tá com 35. Daqui a pouco tá velho demais. Tá velho demais pra ter filho, vai ter mais pique. Mas não sei. E a Yasmin Lopes, de quantas viagens que já fizeram juntos, qual a que mais gostaram e por quê? Olha, a que nós fizemos só nós dois, porque juntos em família nós já demos um exemplo aqui. A que nós fizemos juntos só nós dois, qual você achou a melhor de todas? Vou deixar ele falar. Itália, Portugal, Suíça. Agora, essa última eu achei mais interessante que nós ficamos num país só. É, você gostou mais, né, bem? Deu pra fazer mais coisas dentro do mesmo lugar. Com muita coisa pra ver. Mas todas foram muito boas. Todas foram muito boas. Cada uma com a sua peculiaridade. E a gente ia fazer uma agora em agosto, que a gente tá cancelando, né, mano? Sim. A Priscila, vocês são tão descolados. Essa nova geração, na opinião de vocês, é mais líquida em seus relacionamentos? Porque vemos tanta separação, tantos escândalos, e vejo que vocês são tão conectados e se respeitam e vivem juntos e bem. Olha, essa nova geração, ela tá muito acostumada com o descartável. Na nossa época, quebrava um celular, a gente não tinha celular, mas quebrava um liquidificador, a gente mandava consertar. Quebrava o ferro, levava pra consertar. A sola do sapato, gastava, levava pra trocar. Hoje, o que a gente faz? A gente troca um celular por ano. Então, a gente acostumou a desapegar das coisas, e desapegar das pessoas que estão ao nosso lado, sabe? Então, eu acho que as pessoas estão sem respeito. Acho que é um pouco de respeito que você acha, Marcos. É, eu também acho isso. É muito rápido, é como se fosse o consumo, né? É. É, enfim, e uma eterna insatisfação, né? Acha que vai trocar e vai melhorar alguma coisa. E enquanto a pessoa não mudar, ela mudar, ela se amar, ela gostar de si mesmo primeiro, não vai adiantar nada trocar de galho em galho. Leia o livro da Fabi. Você acredita mesmo em Amor à Primeira Vista? É. Quem sabe caia um... Uma ficha. Uma ficha aí. Fátima de Almeida. Marisa, querida, você e o Papi se sentem sozinhos por morarem num lugar tão afastado, tão distante? Não. Não nos sentimos sozinhos, nós somos muito... nós nos damos muito bem, tudo que vocês vêem aí do lado da telinha é verdade, a gente se dá bem, a gente se dá bem. Gostamos de ficar em casa. Gostamos de ficar em casa, gostamos de ficar na cama, assim, assistindo TV, gostamos de ir num cineminha, aliás, nós estamos indo no cineminha, quando a gente estava podendo ir no cinema, a gente está indo naquele cineminha que deita, assim, ó, porque a gente está pagando meia. Tá mais fácil, tá mais barato. Ai, a gente gosta, a gente gosta muito da companhia. Eu não vou numa farmácia sem falar, vamos comigo, Papi, né, mano? Sua moda 15. Vocês pretendem terminar a obra da casa? Como vocês fazem a manutenção, a interna e externa? Essa você vai responder. Nossos planos. A gente já fez bastante coisa na casa, faltam algumas coisas que vamos fazer, estamos já programando pra, ao longo desse ano, ainda fazer muita coisa. A nossa casa, pra terminar, terminar mesmo, na parte de obra, falta pouquíssima coisa. Só... É, o Papi quer pintar a casa por fora, ele acha que isso vai dar uma revitalizada na casa. Já está na hora. É, já está na hora, são seis anos, fez seis anos em dezembro que a gente mora aqui. Então, pintar a casa é um dos itens e colocar piso. Na área externa. Na área externa que a gente não fez, que é a rampa da garagem, o caminho da entrada da casa. E uma lateral. E uma lateral. Então, de obra, de obra, só falta isso. Sim. Só falta isso. Depois disso, tem algumas coisas, alguns cômodos que a gente não decorou, mas são poucos. É, a sala de TV e a sala principal, a sala de jantar e a sala. É. Então, esse ano, como a gente não vai viajar, a gente tinha focado em viajar e deixar a casa, dane-se a casa, mas agora a gente pegou o gosto de dar uma arrumadinha, então a gente vai fazer essas próximas obras. Ah, é a jardinagem, que a gente nunca fez, também está na lista ali. Mas esse ano a gente já fez bastante coisa. O Papi fez o deck, nós fizemos todas as varandas. Todos os guarda-corpos. É, todos os guarda-corpos, que não ficou nada barato, a gente está pagando ainda, está parcelado. Vai pagar o corpo de área de piscina, tudo. Vaninha Martins, minha querida Vaninha, quem não segue a Vaninha do canal Rampa de Acesso, vai lá seguir, dá uma moral, curtir lá. Ela faz muito conteúdo bacana. Aliás, ela é uma inspiração pra nós. Não é, meu bem? Sempre comento isso. A Vaninha tem uma força de viver que nos inspira. Ela nos inspira. Ela não desiste. O canal dela é recheado de conteúdos. Vale a pena vocês se virem. Como vocês se imaginam daqui a 10 anos? 10 anos mais, né? 10 anos a mais. Bom, Vaninha, espero estar com amizade com vocês, espero poder comer um churrasco lá na sua casa. Isso eu espero. Mas como que nós vamos ter... 10 anos são 68. Eu espero... 72. É... Saradinha. Dente de saúde, né? Saradinha, esticadinha. Não quero uma bengala dourada ainda, não quero com 68 anos. Eu espero estar com energia e com saúde. É isso que nós vamos buscar assim que passar essa pandemia. Se exercitar, deixar tudo durinho, tudo durinho e continuar vivendo a vida. Um dia após o outro. Pra chegar daqui a 10 anos, a gente... Quem sabe a gente tá junto aqui, né? Bem, pra compartilhar. E você, amor, o que vocês pretendem nos seus 10 anos? Tá bem de saúde, pra poder... Tá aproveitando a vida. Comigo, né? Sim. Viajando, passeando. Stephanie Sonens. Como está sendo a vida de aposentados? Bom, eu não estou aposentada. O Papi também praticamente não está muito aposentado, porque ele me acompanha em tudo. Mas é uma vida muito mais tranquila do que a nossa vida de empresários. Nós tínhamos uma vida de empresário muito puxada. Que se eu tivesse com a empresa aberta hoje, em tempos de pandemia, eu estaria arrancando meus cabelos. Então, é uma situação que hoje eu agradeço a Deus por estar na situação que nós estamos. Então, nós estamos aqui, trabalhando num ritmo menos acelerado, mais tranquilo, sem dívidas. Lê Arbigaus. Mãe e Papi, contem como se reergueram após as falências para nos mostrar nesse período que há luz no fim do túnel, após uma grande quebra financeira. Bom, eu e o Papi, a gente teve três ou quatro grandes crises financeiras. Era diferente, porque naquela época a gente tinha na mão, na nossa mão, um poder de decisão. Então, o que a gente tinha que fazer? Bom, tem que vender, tem que correr atrás de cliente, tem que diminuir os custos, tem que demitir funcionário. E a gente tomava as decisões e seguia. Esta situação de pandemia é uma situação que eu nunca vivi. E eu estou sofrendo demais de ver muitas empresas fechando. Eu estou... todos os dias, né, Papi? Todos os dias a gente coloca nas nossas orações para que tudo isso acabe logo, para que dê sabedoria para os nossos governantes, para que deixem retomar a economia. Porque eu estou muito arrasada com tudo isso. Não está me afetando financeiramente, mas está afetando os meus próximos, está afetando vocês que estão aí me assistindo. Eu estou numa situação muito privilegiada para reclamar, mas eu estou angustiada de ver lojas fechando, demitindo, situações... Empresas que vão quebrar e não vão conseguir... Empresas que não vão conseguir se reerguer, gente, porque eu já fiquei em situação de não ter dinheiro. O banco não te empresta quando você está quebrando. O banco não te empresta quando você está devendo. O banco só te empresta se você der uma garantia real para eles que eles vão... Por isso que o lucro deles são daquele jeito que são, eles não perdem. Hoje, todos os bancos me mandam diariamente querendo enfiar empréstimo na minha empresa ou na minha vida pessoal, ou ela abaixo todos os dias. Mas quando a gente precisava... Não tem, não tem. O dinheiro não vem para essas horas. Eu e o Papo, mesmo em situações muito regulares, com a empresa muito redondinha, nós nunca conseguimos um financiamento do BNDES. Nunca. Todos os investimentos que nós fizemos na nossa empresa foi com recursos próprios. Já só porque é amigo dos políticos. Nós reinvestíamos o nosso dinheiro, nós nunca conseguimos um financiamento de BNDES. Então, hoje, se a pessoa estava numa situação de já estar se segurando, do que a gente viveu várias, de estar ali, se prorrogando, de estar ali... É, eu não sei. Eu não sei. Eu acredito que quando a gente for se dar conta, muitas empresas já vão estar fechadas, muitos empregos vão ser perdidos, muitas vagas de empregos vão ser perdidos. Mas nós somos brasileiros, nós somos... Nós temos fé, nós temos esperança e a gente sabe... Que nós vamos se reinventar. Então, está todo mundo se reinventando. Muitas amigas minhas de confecção estão fazendo máscara, estão fazendo máscaras para o governo, estão fazendo máscaras para vender... Vendendo para a internet. Vendendo para a internet, vendendo para hospitais. Então, está todo mundo dando um jeito de se virar... Sobretentar sobreviver. É, para sobreviver. E quando a gente está nessa fase financeira de sobreviver, a gente tem que fazer escolhas, porque o dinheiro não dá. Então, você tem ali uma receita e você tem ali uma folha de pagamento, aluguel, imposto... E você tem que dar um jeito disso aqui, equilibrar. Só que está difícil dessa aqui subir. Então, o que tem de mais fácil fazer é essa aqui descer. Então, demite-se, não paga aluguel, atrasa aluguel, não paga imposto, prorroga, reparcela no banco, e é isso que os empresários estão vivendo. Eu tenho conversado com vários empresários e a situação está muito crítica. Muito crítica. E, infelizmente, nós estamos vivendo... Eu acho que a pandemia... Não é a pandemia o nosso grande problema. Nós estamos vivendo uma crise política. Nós tínhamos que nos unir como brasileiros. Nós tínhamos que nos unir, esquecer a política e nos unir para nos reerguer. O que os americanos fariam em tempo de guerra era se unir. E eu não vejo essa união. Eu não vejo essa união de ninguém. Se eu abrir a minha boca para falar o que eu penso, eu sou massacrada. Eu acho que não era tempo de política, era tempo de união. Só isso. É assim que eu termino esse vídeo. Porque eu estou muito sentida com a nossa situação no país. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Ficaram muitas outras perguntinhas para outro vídeo. Porque já se estendeu demais esse aqui. E essa pergunta me tirou do equilíbrio. Muito obrigado. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau. Obrigado, meu amor. Tchau. 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 Tchau.